Um restaurante moderno no seu todo, com ar-condicionado, vai servir mil refeições por dia, a um preço extremamente popular de R$ 4,00, com uma cozinha industrial moderna, duas câmeras frias, uma câmera fria para verdura, uma outra câmera fria para carnes, dois elevadores para poder levar esses alimentos até o servidor que vai estar na cozinha, sem a necessidade de ser transportado. Então foi completamente reconstruído o restaurante popular. Eu quero agradecer aos arquitetos, ao pessoal que fez o projeto e que deu essa condição para que esse restaurante popular pudesse funcionar assim, e ao pessoal da Secretaria de Obras que cuidou da infraestrutura para que nós pudéssemos entregar agora. Hoje nós estamos reabrindo o restaurante popular, esse equipamento que é tão importante para a segurança alimentar e nutricional do Arapiraquense. Nós vamos ofertar mil refeições por dia, num valor de R$ 4,00, garantindo que a população tenha acesso a essa alimentação de qualidade. Então, para a nossa gestão, para a nossa equipe do prefeito Luciano Barbosa, é um prazer muito grande estar entregando um equipamento com estrutura como essa, que foi toda pensada para o acolhimento da população, com intervenção artística, com a cozinha industrial e todo o equipamento novo para que a gente possa ofertar esse conforto e essa qualidade a quem vier aqui almoçar no restaurante Jerimundo. Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos. Prefeito Luciano Barbosa.